Olá, meus amados! Como vocês estão? Hoje é o último dia da nossa semana, não é isso? Hoje, 7 do 8, as nossas aulas de hoje é só de matemática e inglês. Mas matemática, mas inglês é com o tio Juliane. E matemática com a tia Eliane. É isso? Vamos lá! Vamos agradecer ao nosso Deus maravilhoso pela semana abençoada que Ele nos presenteou. Certo? Vamos lá! Papai do céu, nós te agradecemos pela semana linda e abençoada que o Senhor nos presenteou. Pedimos em nome de Jesus que continue guardando as nossas casas, as nossas famílias, a nossa escola, as nossas tias e os nossos coleguinhas. Em nome de Jesus, amém! Agora vamos dar início à nossa aula de matemática, certo? Nós vamos rever alguns conteúdos que nós estudamos essas semanas, certo? A tia vai ensinar vocês, ensinar não, né? A tia vai revisar vocês como é que se arma uma conta e como se resolve esta conta, certo? E como a gente tira a prova para saber se realmente esta conta está certa, certo? Vamos lá! Aqui eu tenho duas contas de adição, certo? Eu vou pegar o número 3.142, ó, 3.142, certo? Vocês vejam que eu tenho aqui a unidade, aqui a dezena, aqui a centena e aqui a unidade de milhar, certo? Agora eu vou somar com esse outro número, 1.235. Vamos arrumar a nossa conta, vamos armá-la bem direitinho, certo? Quem é a unidade aqui nesse número? O 5. Quem é a dezena nesse número? O 3. Quem é a centena? O 2. E quem é a unidade de milhar? O 1. Veja que os números ficaram um abaixo do outro. Quem é a unidade? O abaixo de unidade. Quem é a dezena? O abaixo de dezena. E quem é a centena? O abaixo de centena. Quem é a unidade de milhar? O abaixo de unidade de milhar, certo? Agora vamos resolver a nossa continha. Sempre resolvendo de trás para frente, certo? 2 mais 5 é igual a 7. 4 mais 3 é igual a 7. 1 mais 2 é igual a 3. 3 mais 1 é igual a 4. Aqui está o resultado da nossa continha. Mas, tia, eu quero saber se realmente esta conta está correta. Para isso, nós vamos fazer o quê? Tirar a prova real, não é isso? Vamos pegar o resultado, né? Vamos colocar ele acima. 4.377. Lembrando que a nossa continha aqui é de mais. Quando eu vou fazer a prova real, ela volta a ser de menos. Ela passa a ser de menos. Eu vou pegar o número 1.235 e vou subtrair com o resultado. Eu tenho 7 e tiro 5. Eu vou ficar com 2. Eu tenho 7 e tiro 3. Eu vou ficar com 4. Eu tenho 3. E tiro 2. Eu vou ficar com 1. Eu tenho 4 e tiro 1. Eu fico com 3. Agora, veja se este número aqui é igual a este aqui. 3.142. Olha aqui. 3.142. É igual, né? Então, se é igual, essa conta aqui, ela está correta. Certo? Agora, vamos armar a outra continha. 436. Olha o outro número. 23. Veja bem este número aqui. Aqui nós temos a unidade, a dezena e a centena. Vamos armar a nossa continha. Vamos pegar o outro número. Só que aqui nós só temos a unidade, que é 3, e a dezena, que é 2. Está amado correto? Está. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, e a centena só tem 1, que é o número 4. Não tem, ó, centena aqui. Certo? Eu tenho 6. Com mais 3. 9, né? Eu tenho 3 com mais 2. É só, gente, fazer assim. Eu tenho 3. Ó. Gravou. Eu tenho 3. Coloco mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu não tenho o número. Eu vou repetir o número 4. Mas, Tia, eu quero saber se essa conta está correta. Vamos lá. Vamos saber. Vamos pegar o resultado, né? É 459, menos 23. Eu tenho 9. E tiro 3. Eu vou ficar com quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu tenho 5. E tiro 2. Eu fico com 3. Eu tenho o número aqui? Não. Então, eu vou repetir o número 4. Esse número aqui, ele está igual a esse outro aqui em cima. Está. Então, a conta está correta. Certo? Agora, a Tia vai fazer com a subtração. Certo? Vamos subtrair. 570, menos 236. Certo? Vamos lá armar a nossa continha de subtração. São 570, menos 236. 200, perdão. 236. Lembrando, quem é a unidade? Olha a coluna da unidade. Olha a coluna da dezena. E olha a coluna da centena. Aqui não tem unidade de milhar. É até a centena. Certo? Vamos lá. Aqui eu tenho 0. Mas, aqui abaixo, eu tenho 6. Eu disse 0. Eu posso tirar 6? Não. Não posso. Por quê? Porque 0 é menor que 6. O que é que eu vou fazer? Aqui na dezena, eu tenho 7. Eu vou pedir um aqui emprestado. E vou colocar ele aqui, ó. Aqui não vai ficar mais 7. Vai ficar 6. Eu não emprestei 1? Então, não fica mais 7. Fica 6. Agora, eu tenho 10. E quero tirar 6. Se eu tenho 10 e quero tirar 6, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4. Eu tenho 6 e quero tirar 3. Eu tenho 6. Quero tirar 3. Eu vou ficar com 3. Eu tenho 5. Quero tirar 2. Eu vou ficar com 3. E eu quero saber se essa conta está correta. Vamos fazer a prova real. Vamos pegar o resultado. 334. A conta é de menos. Ela vai para a prova real. Ela vai, agora, ser de mais. Veja bem que a tia colocou os algarismos um abaixo do outro. Unidade, dezena e centena. Agora, aqui, ó. Eu tenho 4. E quero colocar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Eu não vou colocar ele todo aqui. Eu vou colocar o 0 e 1 aqui em cima. Eu tenho 1. Eu tenho 1. Como as 3, 4. 4. Como as 3, 7. 7. Eu tenho 3. Como as 2. 5. Agora, eu pergunto. Esse número aqui é igual a esse aqui? É. 570. 570. Então, a conta está correta. Certo? Eu espero que vocês tenham prestado atenção, porque a nossa atividade de hoje, em matemática, abram o livro na página 56, vocês vão fazer isso aí. Vão armar e vão efetuar. Aqui na 5ª questão, vocês vão armar no caderno de matemática de vocês. Certo? Coloca lá o cabeçalho, bem bonitinho, do jeitinho que a tia gosta que seja, com o nome da escola, o nome da tia, a data, o seu nome. E depois, arma essas continhas aqui, que se encontra na 5ª questão, certo? A arma e tira a prova real, viu? A página 57, também vocês vão fazer. A página 58, certo? E na próxima semana, a gente se vê. A tia vai deixar um abraço e um beijo para cada um de vocês. Ah, lembrando do nosso projeto Dia dos Pais. Olha o que é que vai para o papai, um diploma. Ou para o papai, ou para a pessoa que faz esse papel, certo? Vocês vão colocar aqui o nome do papai e logo abaixo, o seu. Mas antes, dá um colorido bem bonito no diploma para poder entregar o papai. Ou para essa pessoa tão querida que faz este papel, certo? A todos os papais, a tia deseja sucesso, tudo de bom, muita paz e saúde. Beijo! Tchau!